Olá pessoal, enfim André Mendonça no STF, bom, ao Columbre até que tentou impedir, mas não deu certo Hoje são 16 de dezembro de 2021, sou Fagundes, na descrição o link André Mendonça toma posse hoje como ministro do STF, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like Ou o seu dislike, na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária Curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador E se você gosta do nosso trabalho, fica aí até o final porque eu tenho um pedido a fazer Lembrando que as nossas lives, elas são todas as quintas-feiras, mas estão canceladas até o Natal Depois do Natal, voltamos ao normal, firme e forte Olá André Mendonça se tornará oficialmente ministro do Supremo Tribunal Federal STF na tarde Desta quinta-feira 16, a cerimônia de posse terá início por volta das 16 horas E contará com a perezença do presidente Jair Bolsonaro, que o indicou ao posto Ontem Bolsonaro informou ao STF que realizou um teste para Covid-19, cujo resultado foi negativo O resultado negativo para Covid-19 ou a apresentação do comprovante de vacinação São exigências do STF para que pessoas possam entrar no prédio do tribunal Mendonça foi a segunda indicação do chefe do executivo ao Supremo desde o início de seu mandato Em janeiro de 2019 O primeiro nome indicado por Bolsonaro foi o do ministro Cássio Nunes Marques Que tomou posse em novembro do ano passado, substituindo o ex-decano da corte, Celso de Melo Bom Aprovado pelo Senado, o ex-ministro da Justiça e ex-chefe da Advocacia-Geral da União, AGU, ocupará O posto deixado por Marco Aurélio Melo, que se aposentou A solenidade que marcará a entrada de Mendonça no Supremo contará com a presença de 60 convidados Além de Bolsonaro, devem estar presentes os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais E da Câmara dos Deputados, Arthur Lira de PP de Alagoas Além de integrantes dos outros tribunais superiores Esta será a última sessão do STF antes do recesso do judiciário que começa na sexta-feira 17 Bom Vamos lá A posse do novo ministro da corte foi agendada pelo presidente do STF, Luiz Fux Manifesto Satisfação ímpar pela aprovação de André Mendonça Porque sei dos seus méritos para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal Elogiou o Fux em nota divulgada à imprensa no dia em que marcou a posse de Mendonça Engraçado, né? Antes era crítica, né? Agora manifesta satisfação Hum, é isso aí não, viu? Além disso, em função da atuação na Advocacia Geral da União Domina os temas e os procedimentos da Suprema Corte Que volta a ficar mais forte com sua composição completa Pretendo dar posse ao novo ministro ainda neste ano Desde o início de seu mandato, Jair Bolsonaro disse publicamente que pretendia indicar para o STF Um ministro terrivelmente evangélico O nome de Mendonça contou com o apoio da bancada evangélica do Congresso Inclusive de parlamentares que fazem oposição ao atual governo Como a senadora Elisiane Gama, cidadania do Maranhão Que foi relatora da indicação de Mendonça na Constituição de Constituição e Justiça CCJ da casa Onde ele foi sabatinado Bom, tá aqui a matéria, né gente? Tá aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Cadê que foi aqui? Ah tá Tá aqui a matéria, né? Hoje, às 16 horas, graças a Deus, se dará a posse de André Mendonça Claro que André Mendonça só vai começar a atuar 1º de fevereiro Já que é a última sessão Toma posse Entra já como ministro do STF E aí só em 1º de fevereiro é que tudo volta ao normal, né? Todas as atividades Até lá eles vão ficar de boa na lagoa, como diz o ditado Mas pelo menos André Mendonça já está lá Vamos aguardar isso aí, hein? Gente, na descrição do vídeo Chave PIX Conta Bancária Curtam nosso canal, seja um patrocinador E você que ficou até agora Eu quero pedir o seu auxílio, a sua ajuda Para que a gente possa O canal possa adquirir um novo equipamento E se você puder contribuir A parte, é claro Com essa nossa nova campanha Eu agradeceria muito O computador que a gente usa aqui Já está pedindo aposentadoria compulsória Perdemos tudo o que tínhamos aqui no canal Um monte de coisa que a gente está preparando para o final do ano Infelizmente Esses dias De sábado para cá Mas, enfim A gente continua por aqui Mesmo assim, o computador está simplesmente Quase nas últimas aqui Então, se você aí do outro lado pode E tem o desejo de ajudar o canal Nem que seja só uma vez Eu só quero ajudar uma vez Ajude dessa vez o canal Para que a gente possa adquirir um computador novo Aqui, um notebook novo Para a gente continuar Janeiro aqui O ano que vem Trabalhando firme forte Em janeiro eu vou estar fazendo essa compra Se Deus quiser aqui para o canal E se você puder ajudar Eu agradeço muito Eu leio E se ninguém ajudar Não tem problema Eu vou comprar do mesmo jeito Vou colocar Pendura a corda aqui no pescoço Mas a gente faz Porque a gente precisa Eu faço esse canal aqui, gente Porque eu gosto de fazer Porque eu gosto De ter vocês aí do outro lado Bem informados Eu gosto Dessa troca de ideias Entre a gente Gosto de ver vocês na live Leio todos os comentários Nenhum comentário Escapa na live Todo mundo que entra aqui na live Tenha os seus comentários lidos Debatidos Suas opiniões colocadas Porque eu faço aqui Eu faço aqui Porque eu gosto Né? E infelizmente Com o Fica em Casa A economia se lasca depois As coisas estão realmente apertadas, né? Como eu falei para vocês em outros vídeos O notebook que eu vou comprar Em tempos normais Custaria 1.800, 2.000 reais Hoje, por causa do Fica em Casa E a economia A gente põe no gogó do cidadão depois Né? Está custando em torno de 3.100 3.200 3.300 reais Então se você puder ajudar Para que a gente possa adquirir esse equipamento Eu agradeceria muito Um abraço Fiquem com Deus Daqui a pouco a gente vai de volta Com mais informações Fui! Fui!